Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a mais um vídeo do canal Dicas e Dicas, se liga aí ó, se não for inscrito já se inscreva, nós vamos falar sobre o Nubank hoje. É um cartão que eu tenho há mais de dois anos já, eu quero falar de algumas funcionalidades dele, que muita gente ainda não sabe como usar esse aplicativo, é um cartão digital, né? O cartão digital e o cartão físico, mas eu uso mais o cartão digital, uso mais a internet aqui, o celular, tá? E eu quero falar um pouquinho mais pra você hoje sobre a conta Nubank, é uma conta boa, aumenta o limite? Aumenta, sim senhor, é fácil aumentar? É, o que você vai fazer pra estar aumentando esse limite? Eu vou te dar uma dica pra você, tá? Duas dicas aí interessantíssimas, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais pra você como bloquear esse cartão, como desbloquear, por que que é importante bloquear ele, por que que é importante você não manter ele desbloqueado todo o tempo, tá? Vou falar um pouquinho sobre limite pra você, sobre transferência, tá? É aqui ó, pegar emprestado, recarga de celular, vamos aprender um pouquinho, vamos navegar um pouquinho sobre o aplicativo da Nubank, é um banco muito legal? É sim senhor, tem como emprestar dinheiro? Tem, como fazer investimento, meu pedacinho Nubank, então tem muita coisa legal aqui nesse aplicativo e olha, se liga no vídeo, é inscrito? Não? Então se inscreve cara, não perde tempo não, tá bom? Vamos pra lá então? Bora lá primeiro, eu vou mostrar pra você como você faz pra bloquear e desbloquear o seu cartão Nubank, tá? Pra quando você passar perto de alguma maquininha, ela não catar aí o seu saldo sem você perceber. Hoje existe muitos golpes de cartão de crédito, você sabe disso, então é importante, muito importante você acatar essas dicas que eu vou te dar, tá? Pra sua segurança, beleza pura? E outra coisa também, eu vou dar uma dica pra você hoje interessantíssima, como você esconder esse aplicativo dentro do seu celular para você não ter problema, quando se o cara chegar a roubar o seu celular, até ele conseguir achar a senha, até ele conseguir entrar nesse aplicativo que eu vou explicar pra você, já vai dar tempo de você bloquear, de você fazer o que for aí pra poder evitar maiores problemas com o seu cartão de crédito, tá? Vamos lá então? Temos aqui os meus cartões, eu já vou clicar aqui em meus cartões, tá? Fábio Almeida, tal, e aqui nós vamos clicar aqui no cartão físico, tá pessoal? É simples pra fazer o bloqueio, você bloqueia e desbloqueia a hora em que você achar necessário, tá bom? Você pode bloquear agora, né? E de repente desbloqueado daqui a pouquinho, você vai sair pra fazer compra, você compra, desbloqueia, compra, depois vai lá e bloqueia de novo, é muito fácil. Aqui ó, bloquear, desbloquear, desbloquear aqui embaixo, tem configurar e desbloquear do lado esquerdo da tela, certo? Então você vai, o meu tá bloqueado, tá? Ó, eu vou desbloquear ele, ó, desbloquear, tá desbloqueadinho, dá pra usar, tá bom? Tá certinho, é só usar, mas eu, ele é o gold, tá o meu, e eu vou bloquear ele novamente aqui, ó, bloquear, pronto. Tá bloqueado, ninguém usa, só usa a hora que eu quiser, entendeu? Mesma coisa é o cartão digital, aqui você tem que colocar a senha pra poder usar, tá? É uma senha de quatro dígitos, eu não vou colocar agora, tá bom? Porque não tem necessidade, tá? Mas é o mesmo sistema, beleza? Vamos lá então? Já olhamos aqui, já vimos aqui no aplicativo como que a gente faz o bloqueio do cartão, certo? Vamos ver agora a questão do limite, é interessante o limite, né? Muita gente gosta de ter um limite um pouco maior, então qual que é o segredo pra você ter um limite um pouco maior? Pessoal, primeiramente, se você tiver uma conta salário ali dentro do aplicativo, isso é ótimo, tá? Mas é comprar, é basicamente você comprar e pagar em dia, você ter um uso habitual legal desse cartão vai fazer aí você ter um aumento de crédito maior, tá, pessoal? Isso aí é fundamental, se você quiser, se você quiser ter um aumento de limite, é importante você usá-lo, tá bom? Tem aqui recarga de celular, cobrar, doação, transferência internacional, é um cartão bom? É sim, senhor. Vamos lá, vamos ver aqui como é que faz. Pra parcelar a compra você já sabe, nós temos aqui o parcelamento, tá aqui a minha fatura, o meu limite disponível, tá? Olha, pessoal, pra pedir aumento de limite é simples, tá? Você vai aqui ajustar limites, aqui ó, um, dois, três, na quarta casinha e você aumenta, tá? Olha aqui ó, o meu limite é esse aqui hoje, tá? Mas eu uso, eu costumo usar ele bem baixinho, eu deixo ele assim ó, assim ó, ó, vamos supor assim, entendeu? Aí eu ajusto o limite ó, eu ajusto o limite, tá vendo? Então, eu posso, pra mim não deixar muito alto, eu não costumo deixar muito alto o limite, não, eu deixo assim, tá? Aí, vamos supor, eu quero, é, eu quero voltar o limite de novo, vou até aqui, certo? E ajusto o limite de novo esse aqui, tá? É super simples, tá bom? Então, aqui também, aqui ó, embaixo aqui, tem aqui, é o sugerir limite, né? Você sugere aí pra eles qual que é o limite que você precisa, eles vão avaliar e vão te mandar esse limite aí, possivelmente, tá? Se eles acharem que realmente você pode ter esse limite em mãos, mas muitas vezes não compensa você pedir porque é raro eles liberar, tá? Na hora. Então, assim ó, ó, 4 de junho você pode ver aqui embaixo, depois 6 de maio e 2 de abril foi os ajustes de limite, tá? Que eles fizeram, é, eles fizeram ali os ajustes de limite pra mim, tá? Hábitos que podem aumentar suas chances de alcançar o limite que você deseja. Quais são os hábitos? Vamos ler aqui, ó, olha aqui ó, trazer o salário, é uma oportunidade que vai aumentar aí a possibilidade de aumento de limite, pagar a fatura sempre em dia, certo? Olha aqui ó, o que mais? Manter a renda atualizada dentro do app, manter a sua renda atualizada, de repente você recebeu o aumento de salário vamos colocar ali então, uma, vamos atualizar, né? Vamos atualizar ali a renda, olha aqui ó, o que mais? Concentrar seus gastos diários no seu cartão roxinho, no seu roxinho, de repente você gasta 2, 3 cartão vai lá, coloca tudo num cartão só, isso aí vai fazer aí o aumento de limite pra você, vai trazer com certeza, tá? Que é o que acontece comigo, é, olha lá, aproveite para cadastrar seu cartão no serviço que você mais usa como aplicativo de entrega, transporte ou assinatura de filmes, legal, top, né? Legal, então vamos lá, vamos voltar e vamos, vamos novamente para a tela inicial do nosso aplicativo Vamos lá, pagar fatura, você já sabe pagar fatura? E eu tô vendo, fatura paga já ó, fatura tá paga de 23 de fevereiro, mas vamos lá, vamos supor que eu quisesse pagar a fatura Eu tenho aqui uma fatura que vence dia 14, tem o fechamento dia 14 de março, né? Vai fechar dia 14 de março que é de 312, vamos supor que eu quero pagar essa fatura Eu tenho duas opções, tá? Eu tenho a opção de gerar um boleto pra pagamento com 3 dias úteis pra cair na conta, tá? Pra cair lá com o pagamento, mas cai bem antes, tá pessoal? Esse boleto aqui não tá demorando 3 dias mais pra cair não, tá caindo rápido Ou pagar com a conta Neon, que é super simples, você vai em outro aplicativo, faz uma transferência pro seu Neon que é bem fácil também, e você consegue adiantar esse pagamento, tá? Aqui ó, tudo certinho, vamos lá, resumo de faturas, aqui nesse segundo você vai ter o resumo da sua fatura O que você gastou nos meses anteriores, tá? Aqui tem 312, tem em fevereiro eu não gastei nada, eu dei uma segurada aí Depois teve 95, aqui ó, 732 pra baixo e tal Então esse é o resumo de todas as suas faturas que você já pagou, tá? Ajustar limite nós já falamos Os meus cartões nós já falamos também Eu cliquei aqui, mostrei pra você Que tem que pôr a senha nesse aqui Mostrei pra você como que faz aqui pra poder Bloquear e desbloquear esse cartão, né? Vamos voltar aqui um pouquinho mais E vamos ver aqui, meus cartões Indicar amigos Como que funciona indicar amigos dentro do aplicativo do Nubank? Você indica os amigos, certo? Você vai aqui ó, indica, né? Por onde você quer indicar o seu amigo, e-mail, whatsapp, como que vai ser? Você escolhe, de repente você coloca o whatsapp e aparece os seus contatos aqui, tá bom? Vamos lá, pagar um boleto É, vamos lá, pagar um boleto Como é que a gente faz? Opa, já apareceu aqui Posicionar, volta, 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 volta Entendeu? Você vai colocar em cima do código de barras Pra poder tá fazendo esse pagamento Certo, pessoal? Vamos lá então Voltar aqui no início do aplicativo Pra área Pix Vamos entender um pouquinho mais sobre a área Pix Vamos lá, área Pix Transferir Pix copia e cola Ler o QR Code Cobrar alguém Ou depositar na sua conta Tá? Vamos lá Transferir Você já sabe como que faz Você vai clicar aqui Você vai colocar o valor Vamos fazer aqui uma simulação 500 reais 500 reais Aí, 508 reais Você pode agendar a transferência Né? Aí você coloca O número da chave Pix da pessoa Ou eu tenho aqui dois Eu tenho minha outra conta E tenho uma outra conta aqui Já cadastrada Eu posso pôr aqui a chave Pix Da pessoa que vai esse dinheiro Entendeu? Transferir para a pessoa Tá? O Pix copia e cola também Que você insere aqui o O código lá da pessoa Pra poder tá transferindo pra ela Aqui eu ler o QR Code Eu vou voltar rapidinho aqui Porque ele vai pegar aqui o QR Code Pra gente poder ler Nas faturas que tem QR Code Cobrar alguém Tá? Você coloca o valor aqui embaixo Do valor que você quer receber de alguém E aí você vai fazer toda a transição Ou depositar também na sua conta Depositar usando o Pix Muito fácil, né pessoal? Esse cartão aqui O Rochin é muito fácil Pagar conta Transferir Depositar Pegar emprestado Recarga de celular Transferir Eu já mostrei Depositar Pegar dinheiro emprestado Você tem a oportunidade agora Eles dão a oportunidade pra você Pegar o valor emprestado, né? Aí eles mostram aqui Todas as opções Que você O que você vai usar Pra que você vai usar o dinheiro Depois eles vão fazer uma análise Pra saber se realmente Eles vão Eles vão poder liberar pra você isso Aqui em cima Bem em cima Aqui no olhinho Você fecha aqui Pra pessoa não ver a sua fatura, tá? Não ver o valor que você tem O que você tem E Na verdade aqui Eu não tive rendimento nenhum Na minha conta, né? Dinheiro 11 centavos Eu paguei contas Então Eu não Eu não tive lucro Na realidade Se for pensar bem também O lucro é muito pequeno, né? O lucro que dá Desse dinheiro parado aqui, né? Então quer dizer Nem compensa Muito deixar o dinheiro aqui parado, não Tem gente que gosta de investir Em bolsa E Aquilo nisso Aí tem também Tem investimentos Meu pedacinho Nubank também Eu participo Só que eu não 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 Fico perdendo muito tempo com isso Porque eu não acredito, né? Nisso aqui Tem seguro de vida Tem vantagem exclusiva Das marcas preferidas No shopping Tem portabilidade Indique seus amigos Eu já te falei Como que funciona Pagamento seguro Pelo WhatsApp também Então eu fiz um vídeo completo Para você Como usar o aplicativo Tá? É Eu posso deixar aqui Para você Eu posso deixar Para você Na descrição Também Para você abrir Sua conta Também Nubank Se você Se você Se você Não tem Eu posso deixar aqui Um código Para você Também Para você Abrir Já Sua conta Nubank É uma conta Legal É uma conta Que dá a oportunidade De você De você Ter um limite Legal De 5, 6, 7 Até 10 mil Eu já vi Gente que tem um limite De 10 mil Eu não tenho Eu tenho 5, 900 Quase 6 mil Já Então eu acho Super interessante Se você realmente Tem vontade De ter aí Uma conta Que realmente Te ajuda Pessoal Agradeço Para você Agradeço Você novamente Por você Ter ficado Em nosso vídeo Ter curtido Muito obrigado Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações E fique sempre ligado Que eu sempre vou estar Trazendo vídeos novos Para você Hoje nós falamos Nubank Amanhã ou depois Nós podemos falar Do Neon Do Itaú Do Bradesco Então é Muito importante Que você esteja Sempre ligado Em nosso canal Ficou Deus Muito obrigado E até mais